Essa operação aí da Petrobras, Lava Jato, essa coisa toda no governo, por que que o Paulinho e o Felipe tão com Lava Jato no Pechincha? É... Por que? Tá muito estranho esse negócio, não tá não? Só se fala em Lava Jato na televisão e Felipe e Paulinho se metem com o negócio de Lava Jato, não tá estranho esse negócio? O que que o senhor acha de respeito nosso? O Paulinho diz que não tem tempo mais pra nada, porque trabalha pra Felipe, trabalha pra Felipe, Paulinho, tem três em três, trabalha pra Felipe, tá acumulando cargo, tá acumulando cargo. Felipe, ele não tem tempo pra nada. É mole? E Felipe, e Felipe, nessa situação toda, ele quer o cabeça? Ele quer o cabeça do esquema? É. Felipe? Felipe, é mesmo? Ele quer o cabeça do esquema, né? Caramba, então... Vai pros Estados Unidos outra vez, perguntou pro senhor, eu não sei, vai pros Estados Unidos, vou pros Estados Unidos outra vez, não sei o que, não sei o que lá, o Deneu disse que vai pros Estados Unidos. Mas tinha que levar o senhor, pô. Pelas coisas do Pai Vila, e aí, eu não sei o que não sei o que lá, o Filipe, aí o Filipe pega os malotes e bota tudo em as suíça, no banco na sua, isso. Dinheiro do contribuinte, pessoal que lava jato, lava carro. Quando eu entrei lá, no Lava Jato, quando eu entrei lá, deve ser logo, esse é tio do, a Renata disse logo assim, é tio do Felipe, é tio do Felipe. Todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo ia saber, quando eu cheguei, quando ele batia assim na porta, já todo mundo ia saber que era tio do Felipe. Caramba, é mesmo? Pensaram que você era da Polícia Federal, né? Aí eu perguntei quanto era, quanto eu ia fazer, na escola eu voltei. Ah, tá certo, tá misturando tudo. E barba. Aí eu disse, quanto é, Renata? Você não paga nada, você é dono. Aí disse, eu no salão da Renata trança. Você não paga nada, você é pagar. Mas vocês não pagam ele? Pagam, né? A gente paga, você não paga nada. Você é dono disso aqui, né? É dono, né? Então entra e sai a hora que quiser, manda e desmanda, faz e acontece, né? Então... Então... Tchau, tchau.